E um homem de 31 anos morreu após ser atropelado por um reboque que estava transportando uma lancha. O acidente aconteceu por volta da meia-noite de sábado em Santa Maria, no centro do estado. Nós vamos a mais informações sobre este caso com o repórter Vilceu Godói, para a gente tentar entender como tudo isso aconteceu. Boa noite, Vilceu. De acordo com o registro, na DPPA, Pablo Melo Farias estava no banco de trás de um jipe que era conduzido por um jovem de 22 anos e teria tentado passar para onde estava a lancha com o veículo em movimento. Ele acabou caindo e foi atropelado pelo reboque. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Medianeira com a rua Floriano Peixoto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso está sendo tratado como um homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar. O velório de Farias foi realizado na tarde de ontem em Santa Maria, mas no fim do dia o corpo foi encaminhado para o crematório de Santa Rosa. Vilceu Godói de Santa Maria para o Jornal da Pampa.